Fala galera, Vagabos aqui, menos, e acabou de ser anunciado outro teaser da próxima temporada, e pelo jeito é um trecho aí do início do trailer da temporada 3, que já revela, né, uma mudança muito importante no mapa pra gente. Enfim, olhem só o vídeo que a Epic Games postou. Bom, esse trecho mostrou duas coisas bem interessantes, né, uma delas, claro, vai ser essa mudança gigantesca aí no mapa, e a Epic colocou o seguinte na descrição, rachado, mas não quebrado, coberto de vegetação, mas não inalcançável, perdido, mas não esquecido, o que está escondido embaixo da superfície, e, manos, isso mostra pra gente que essas achaduras que estavam acontecendo no mapa vai ser pra chegada aí desse bioma de selva, né, que vai ficar meio que numa cratera, numa espécie de buraco gigante no mapa. Então, digamos que acho que não vai ter vulcão, né, eu estava apostando que ia ter vulcão por conta dessas rachaduras, dos tremores, né, muita gente também, mas acho que vai ser chegada, sim, desse novo bioma, né, que vai ser nessa espécie de cratera. E, manos, dá pra ver que o espaço, ele é bem grande mesmo, né, muita gente já apostando que pode ficar bem no centro do mapa, assim como, né, aconteceu com a cratera lá no capítulo 1 ainda, mas, enfim, né, nada confirmado, né, vamos ver como é que vai ser, mas, né, já deu pra perceber que vai ser um local bem grande mesmo, né, comentei a sua opinião a respeito dessa grande mudança aí no mapa. E outra coisa que a gente também pôde perceber são três novas skins aí do passe de batalha, né, duas delas já tinham aparecido naquela imagem, né, vazada, o personagem da esquerda e também a skin da direita, então não é uma grande novidade aí pra geral, mas a skin do meio, né, muita gente percebeu que é uma skin nova, uma skin diferente, e a galera tá comentando que é esse personagem aí, ó, que apareceu numa pesquisa também, feito pela Epic, há um tempo atrás, e realmente é muito, muito parecido, então, ao que tudo indica, né, vai ser uma outra skin também do novo passe de batalha. Ou seja, basicamente, temos cinco skins já do passe, né, as quatro apareceram nessa imagem vazada e mais esse outro personagem, certo? E como agora, né, apareceu já nesse trecho do trailer, as duas skins da imagem vazada, né, confirmando já 100% que o Miausculo de Verão, né, e também o Optimus Prime vão estar chegando na temporada 3 também, né, eu digo 100%, tipo, a galera já tava confiando que era verdade o vazamento, né, eu também, mas agora, né, como a Epic divulgou ali as skins, né, esse encaixe com o vazamento, então, né, 100% confirmado isso aí pra gente. Enfim, manos, comenta a sua opinião também a respeito dessa nova skin, lembrando que amanhã, né, tá previsto que um outro teaser vai ser anunciado, né, quem sabe o último teaser a Epic Games vai estar compartilhando com a gente, né, claro, vou trazer aqui no canal para vocês também. Mas então é isso, manos, deixa aí nos comentários a sua opinião, né, como é que tá seu hype pra nova temporada, que, claro, sexta-feira já tá chegando aí. Então é isso, manos, valeu, falou-se e eu fui!